Estamos aqui, ó, na estação do Ferrebovos. Vamos pegar a família hoje aí, ó. Reunida, minha irmã, minhas sobrinhas. Hoje nós vamos de Ferrebovos. Vamos ver se a jardineira tá lá do outro lado, hein? Será que vamos dar a sua sorte? Vamos ver, vamos ver. O Ferrebov já chegou. Vamos esperar aí desembarcar para poder pegar o que está indo para a área seca. Hoje, dia 19 de março, centro de Araruama. Vamos embarcar aqui no Ferrebovos. Gente, Araruama tá crescendo, viu? Muito, graças a Deus. Nossa lagoa aí também dando sinais de revitalização. Aí eu vou depois lá no Ferrebovos, nessa travessia aí bonita. Continuar o vídeo. Dia 19 de março, SOS Laguna de Araruama. Aqui no Ferrebovos. Hoje vamos de Ferrebovos para a área seca. Vamos fazer um vídeo aqui. Aqui. Ferrebovos aqui no centro de Araruama. Vamos aí para essa travessia bonita aí. Até pré-seca. Bom dia. Vai ter que fazer um equilíbrio. Se puder ficar sentada neste bordo, por favor. Tá? Porque ele tá adernando. E aí? Vamos lá. Vamos juntos aí Fazer essa travessia de ferry boat De Araruama para a Seca Depois vai vir aí Nesse próximo mandato Iguabinha, centro de Araruama Outro ferry boat Vamos ter um ferry boat Lá na lagoa de Jortunaíba também Então vamos Isso aí era do Araruama Vamos passar aqui Como a coisa que podemos E o carro de cima é o trem Que eles estão a parte deem da embarcação Temos também que estamos em banho de fiches A utilização é assim Para passar a gente no braço, o pescoço Para chegar os cães Para passar por dentro dos passantes A vinária já é um corpo Então o nosso bem forte Não demonstra o corpo A gente não faz um pedaço Agora o nosso bem forte Já tem que ser o nosso O nosso bem forte Todos com máscara, álcool gel Sentindo a temperatura Antes de entrar aqui no ferro do outro Lá vamos nós É só essa laguna de Araruama Mais uma noite É só essa laguna de Araruama A cada dia mais uma nova empresa na cidade Cerca de Por mês 31 empresas Estão vindo instalar aqui em Araruama Estamos recebendo aqui o Magazine Luiza Só esse mês e aí Temos o Girafas Pobes nós já tínhamos Parece que vai chegar agora o Burger King E aí vamos nós Araruama Cada dia mais no progresso Ali é a pontinha né Praia do Hospício Praia do Hospício Praia do Hospício Colégio Nascido Ribeiro Condomínio Avaí Salinas Branca Praia do Hospício Salinas Branca Tchau, tchau. Já chegando aqui, ó. Praia seca. Começando a chegar em praia seca. Recomendo, viu? Vem até Araruama aí. Vamos fazer essa travessia aí de ferro-bolge. É o primeiro aqui da região dos lados. Só Araruama tem. Que espelha aí as outras cidades do entorno da nossa laguna fazer o mesmo, né? Guaba, São Pedro. 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 Tô mostrando aí o fundo pra vocês, eu acho que tá bem nítida aí a transparência da água, tá vendo? Eu aqui no ferro e pão, eu estou vendo o fundo todinho. Vamos atracar aqui agora. O nosso urbe já chegou lá no cais. Vamos dar um giro, vamos voltar de carro, que a gente não vai dar um passeio aí. O nosso urbe é esperado na porta. Esse é o Sérgio. Saiu depois da gente e já chegou aqui. Essa lacuna de agajor, vamos sendo prestigiada aí, ó. Linda, linda. Seu Sérgio ali, motorista da urbe. É só essa lacuna virando celebridade aí. Chegamos. Até a próxima. É só essa laguna, mais uma Britz.